Olá Marcelo, olá a todos e hoje eu estou aqui no Ponto da Sapatilha porque o mês de outubro foi mês de comemoração aqui no Ponto da Sapatilha, o primeiro ano deles aqui na cidade de Rolândia. E pra falar sobre essas comemorações dessa data tão especial, eu estou aqui com a Mayara, que é atendente aqui do Ponto da Sapatilha. Mayara, e pra comemorar essa data desse primeiro ano de vocês aqui em Rolândia, vocês fizeram um sorteio muito especial, né? Explica pra gente como funcionou esse sorteio. O sorteio foi assim, qualquer cliente da loja poderia vir aqui na loja, preencher o cuponzinho e quem comprasse os pares aqui, ganhava mais um cuponzinho. E quem visitou também, né? Não foi só pros clientes, quem visitou aqui o Ponto da Sapatilha também conseguiu preencher o seu cupom e concorrer também. Isso mesmo. E depois que vocês juntaram todos esses cupons, hoje nós vamos ver quem realmente foi o vencedor? Isso mesmo. Hoje a gente vai ver quem foi a grande da sortuda, que vai ganhar todos os produtos da loja. E explica pra gente o que tem nesse prêmio. A gente sabe que é um kit ali, super bem montado. Explica pra gente. É um produto, uma sapatilha, uma rasteirinha, um vale-presente, um creme para os pés. Todos esses produtos, uma cesta bem bonita. Então vamos ver. Vamos acompanhar o sorteio aí e saber quem foi esse sortudo ou a sortuda aqui que vai ganhar esse prêmio especial aqui do Ponto da Sapatilha. Confere aí. E como vocês puderam acompanhar o sorteio, eu fiquei responsável aí de fazer esse sorteio, né? E o ganhador, ó, olha que surpresa. Ponto da Sapatilha, onde a maioria, né, são calçados femininos. Quem ganhou foi um homem que vai conseguir presentear aí uma mulher. Quem ganhou foi o Eric Rodrigues. Ele mora na rua José de Oliveira, no Jardim Catuaí. E o final do telefone é 7768. Então, Eric, você pode vir aqui no Ponto da Sapatilha, retirar o seu prêmio e comemorar, né? Ó, um ano de Ponto da Sapatilha. E aproveitando, ó, eu, Ellen e também a Mayara, que é atendente aqui do Ponto da Sapatilha, a gente quer deixar o nosso parabéns aí pro Eric, que acabou de ganhar esse sorteio. E lembrando pra você aí de casa que o Ponto da Sapatilha é uma empresa daqui de Rolândia, né? Está em Rolândia, está em Maringá, já está indo pra grandes cidades como Londrina, né? Uma empresa que realmente é de origem aqui da nossa cidade. E pra você que acha que acabou por aí, que foi o mês de outubro, o mês de comemoração, não é só isso, não. Em novembro, vai ter a Black Friday aqui do Ponto da Sapatilha. Ô, Mayara, explica pra gente como que vai ser essa Black Friday. Mais preço baixo, mais preço acessível ainda. Isso mesmo, Ellen. Vai ser, a partir da segunda quinzena de novembro, vai ter preços imperdíveis e imbatíveis aqui na cidade de Rolândia. Vem aproveitar aqui. Aproveitando, então, pra quem ainda não conhece o Ponto da Sapatilha, fala o endereço de vocês aqui. Está aqui na rua Santos Dumont, 724, aqui pertinho do Banco do Brasil. Aproveita e deixa o convite, então, vem aqui conhecer. Venha, venha, venha conhecer. Nossos preços, nossos produtos são imperdíveis.